este empate do esporte, Cássio, boa noite para você, boa noite para o JP, vamos começar a entrar nesse jogo, que assim, o resultado foi melhor do que o desempenho, porque pelo jogo do esporte, esse ponto não seria merecido, mas como no futebol não existe muita justiça, então o esporte ali no finzinho conseguiu um pênalti e o Zé Roberto empatou, mas muitas críticas, sobretudo ao Mariano Sosso, muitas críticas às escalações, eu acho que a gente pode começar pela escalação, aí depois a gente vai para o jogo, mas muitas improvisações, também ele tinha vários desfalques, também é bom ressaltar isso, mas era o que dava para fazer ou o Mariano Sosso inventou demais? Boa noite, Fábio, boa noite, JP, boa noite para a galera que está aqui no chat, noite de sábado, quase virando domingo, o esporte foi muito desconfigurado para esse jogo, mas falar rapidamente do Botafogo, dizer que o Botafogo também estava, o Botafogo estava desfalcado, tinha quatro suspensões nesse jogo, o nível de qualidade técnica do esporte impõe uma diferença maior no time, porque o Botafogo ia ser um time mais homogêneo ali no sarrafo mais baixo dessa competição, mas dentro da proposta de um time que vinha vencendo, vinha de quatro vitórias seguidas, e até os 49 segundos do tempo, estava emplacando a quinta vitória seguida, esse time também estava desfalcado. E no caso do esporte, os desfalques, assim, o time tem uma cara completamente diferente, é impressionante, parece um time da B-, o Fred costuma dizer isso, né, B+, B-, enfim, que seria a segunda parte ali da tabela da segunda divisão, que luta para permanecer. E num cenário como esse, aí, o que é que o treinador deveria fazer, assim, meu irmão? Eu acho que, eu gosto do trabalho de Sosso, das ideias, da diferença que ele trouxe em relação ao trabalho, mas, eu gosto também com o treinador, se deve, tanto é que eu gostei quando ele teve a diferença no jogo contra o Coritiba, assim, um time que tem uma proposta de jogo, mas conseguiu mudar ali para priorizar o resultado. E como aconteceu também no fim dos jogos contra o Paissandu e o Mirassol, onde o esporte estava se defendendo ali para tentar segurar um a zero e conseguiu. Ou seja, não é um treinador, mostrou nesses jogos que não era um treinador que se abraça com a sua proposta de jogo preferida e vai até o fim. E nessa situação, embora ele tenha, ele até mudou, na verdade, porque jogou com três zagueiros, mas, assim, eu não gostei, já não tinha gostado, na verdade, de Fabrício Domingos ali caindo pela direita como lateral, foi mantido nesse jogo. Barleta na lateral esquerda, tudo bem que agora ele até jogava um pouco mais na frente, mas mantido também, mas sobretudo de Fabrício, no caso de Fabrício, para um time que precisa dos laterais, assim, ele é um cara muito raçudo e tal, mas o passe lá na frente simplesmente não sai, ele está muito mal tecnicamente. Então, eu também ilustrei o post do meu blog com essa mesma foto, a foto da assessoria de comunicação do esporte, enfim, todos os clubes hoje fazem o alvo de fotos. E, assim, o Uruguai jogou muito mal, mas fora da sua posição, ele piora. Ele já pode, você pode até gostar ou não gostar dele como volante. Ele é um polivolante, a estreia dele foi até como, foi atacante contra o Santa Cruz, na verdade, num jogo do Pernambucano. Mas como lateral direito nesses jogos, assim, eu acho que não funcionou. Então, nesse cenário, com um time tão esfacelado, Fábio, eu acho, assim, que o treinador deveria, obviamente, ele buscou o ideal, ele buscou soluções para esse jogo, mas ele deveria facilitar também, assim, ó, até porque, se não desse certo, por falta de peças, para o próprio treinador, funcionaria como escudo. Ó, o meu lateral é esse. Meu, meu, tipo, botou o Riquelme. O meu lateral é esse, o lateral direito que tivesse à disposição. Ah, não tinha, o cara estava mal, mas, assim, aí numa dessa, vai para a direção essa cobrança. Ó, o cara fez o esquema dele lá, tentou jogar, mas a peça é essa. Agora, nesse momento, quando ele tentou criar uma solução com criatividade, mas acabou não sendo muito criativo. Primeiro que já tinha tido essa, já tinha tido essa, esse insight aí, dessa posição, e eu acho que não deu certo contra o Novo Horizonte, acho que não funcionou bem. Fabrício foi um dos piores ali, na minha opinião, será um dos piores hoje também. E isso tudo, para correr atrás do placar de novo. E aí, a gente começou falando da escalação e tal, mas, no fim das contas, tem um fator determinante que é, assim... Mais um jogado, né? Como é que é? Você começa o jogo precisando virar o placar, mas... Precisa, precisando virar o placar. E no momento que ele não tem nem feito dois gols, o Sporting tem que ter conseguido fazer dois gols para o jogo, está até dificuldade, vem fazendo um há um tempinho aí. E nesse momento, assim, já tinha tido aquela... A de Alisson Cassiano, não aconteceu nada. Jogador mantido como titular. Até porque Chico foi expulso, ainda tem isso. O Sporting jogou com a zaga completamente de reserva contra o Novo Horizontino, né? Alisson Cassiano e Chico. E Chico foi expulso até para desfazer uma besteira de um contra-ataque. Ele nem tinha feito uma boa partida de Chico, mas a expulsão dele foi mais para conter um dano naquele momento, de virar um contra-ataque, de virar um 3x1. Aí com a expulsão de Chico, que era lesionado ainda, aí volta a Castan. Aí você poderia pensar, ok, mas o treinador, talvez para não tirar de São Cassiano assim, ele diz, ó, lutou Nasson. Aí foi com esse sistema de três zagueiros. Só que o Nasson não chegou a fazer uma partida ruim, não. Mas quando a fase está desse jeito, ele quase fez um gol contra. E seria assim, e seria o segundo jogo do cara e o segundo gol contra. Porque a estreia dele fez um gol contra contra o Nauk, na Copa do Nordeste. Aí nessa ele cabeceou de novo, ele fez um gol na Copa. Nessa ele cabeceou e Caico França defendeu. Para a carreira do jogador, foi muito importante essa defesa. Mas falando assim, porque assim, é difícil, seria muito difícil não ficar... Detalhe, o gol contra foi no clássico contra o Nauk, 45 no segundo tempo. O gol que virou um 2x2 na Copa do Nordeste. Aí o cara volta um tempão depois, assim. Eu nem sei se ele jogou alguns minutos assim, na minha cabeça acho que não jogou não. Por isso, desculpa se eu tivesse entrado algum lance aí e eu não tiver lembrado. Mas aí o cara volta e faz de novo. Aí, meu irmão, assim, para a carreira seria muito ruim, sobretudo porque pareceu um jogador interessante. Mas, enfim, nem comprometeu, nem teve nada demais. Já eram esses três zagueiros, assim. Era a impressão de que... Ó, não vou tirar o seu Cassiano, mas precisa ter mais gente ali. Mas não adianta só fazer isso, porra. Com dois minutos, primeiro. Com cinco já estava um a zero para o Botafogo. E antes disso, Alisson Cassiano já estava dando lançamento. A grande deficiência do cara é o passe. O passe do cara foi uma calamidade do último jogo. Tudo bem que o trabalho do grupo é dar confiança para fazer, para repetir. Mas, porra, assim, acho que o cara pode, pelo menos, ó, segura um pouquinho, vai tentar um pouquinho. É assim, com dois minutos o cara está dando lançamento, porra. É como se não tivesse acontecido nada. É como se não fosse ele um jogador limitadíssimo no passe. Como se o passe dele não tivesse custado a derrota no jogo passado. Tivesse rendido a derrota no jogo passado. Aí, no jogo seguinte, está fazendo como se nada. Aí, para completar, o zagueiro mais experiente dos três. Um é um menino da base. O outro é um jogador muito contestado. De 31 anos, mas muito contestado. E o outro que foi o capitão nesse jogo, que é Leandro Luciano... Nem sei, ele todo mundo confunde, mas é Castanho. O cara, na entrada da área, ele tinha, assim, ele podia ter dado um chute para a lateral. Podia ter recuado para a Kaique França, que já estava muito próximo a ele. Saiu mais uma vez do gol, porque ele estava ali justamente para receber como opção de passe. Poderia ter jogado do outro lado, onde estava Nasson. Aí, o cara tentou driblar, pô. Aí, tentou driblar com a bola no calcanhar. Escorrega. E, assim como no gol do Novo Horizontino, onde, na hora que a merda cobre, o gol está vazio, dessa vez foi a mesma coisa. Porque, no sistema de jogo, já tem muita gente, como foi o segundo jogo, que o Kaique França... Veja só, o sistema de jogo diz que o Kaique França tem que ser opção de passe. E, nesse sistema, ele não é opção de passe embaixo da barra. Se ele estivesse embaixo da barra, o Sport não teria sofrido o gol contra o Novo Horizontino, e não teria sofrido esse gol contra o Botafogo. Mas, isso só teria acontecido se ele parasse de jogar dentro desse sistema que o Sport tem. E, aí, não é para deixar. Porque, se o Sport tem esse sistema de jogo, o goleiro faz parte desse sistema. O que não pode é, em um jogo, o zagueiro dá uma recuada daquela, sem nem olhar para a barra, e, no jogo seguinte, o zagueiro, o cara está voltando ali para a confiança, um time que está pressionado, aí o cara faz uma palhaçada daquela. O que foi uma palhaçada? Aí o cara faz uma palhaçada daquela. Então, assim, aí, o goleiro estava fora da barra, entrou no outro, levou um gol por cobertura. Porra, podia estar embaixo da barra? Podia, mas se ele estivesse embaixo da barra, não é, repito, não seria o sistema de jogo do Sport. Aí seria uma mudança brusca, que não faria sentido. Então, ali a culpa, porque estão tentando dividir a culpa, até aceito o debate, mas eu estou dando só na minha opinião. A culpa contra o Novo Horizontino é de Alisson Cassiano, e a culpa hoje é de Castan. Não é a culpa dividida com o Kaique França. Assim. E ali, na hora que acontece esse gol, até que o Fred chegou aqui também, já está JP, até para a gente falar um pouco mais do jogo, para a gente ficar... Eu sempre tento falar um gol para virar um monólogo. É que, daí para frente, posso até voltar a falar do jogo, mas daqui a pouco, falar um pouco depois do jogo, desculpa, falar mais do jogo daqui a pouco. Mas, na hora que, no segundo jogo seguinte, o time dá um gol, isso é doação de gol, dá um gol pela segunda vez seguida, não tem confiança que segure. Porque o jogo anterior virou um bando, e esse jogo de hoje, ainda que tenha tido vontade, vontade até a reta final, mas não foi nada disso não, teve 68% de posse. Foi um arame liso o Sport, pô. O Sport foi premiado com um pênalti ali, que o cara derrubou ali, botou o pé ali, derrubou o Diego, o cara da base, e foi premiado com um pênalti, o José Roberto foi lá e converteu. Mas, o Sport foi um arame liso, o goleiro do Botafogo, não tem uma defesa difícil. Quem tem, na verdade, foi Kaique França, até gol contra e um chute, fora a chance de desperdiçar pelo Botafogo, um Toró, ali na reta final, ainda, quando estava 1x0, ainda para fazer o 2x0, ele, cara a cara, goleiro chuta por cima. Então, não dá para você, ter um jogo, valendo um grau de importância como esse, ter 68% de posse de bola, no jogo inteiro, mas está o tempo todo, tendo que reagir. Jogar dessa forma, tendo que reagir, no momento em que você não se dá a chance de produzir algo, é uma catástrofe. Nesse momento, o Sport vive o seu pior momento na temporada. Por quê? O elenco está esfacelado, em relação a peças, taticamente. Mariano Sousa, essa mudança hoje, já mostra que a mudança foi extremamente, foi muito brusca, assim, e para mim não funcionou, piorou, na verdade, e as peças, é uma pior do que a outra, são atuações individuais muito ruins. E o Hanson, Cassiano, mas o Cassiano dele, não sei se ele está colocando sacanagem, mas o Hanson, ele me fez a pergunta, Cassio, qual foi o jogo que te irritou mais, contra o Botafogo de São Paulo? Foi o desse ano ou o do ano passado? Aí eu respondi para ele, vou trazer a resposta aqui, só deixando claro, que para mim, ainda continuou sendo o do ano passado, porque o desse ano, o time desse ano foi ruim, foi um time ruim, são dois empates, inclusive, um time ruim, que quase perdeu o jogo, mas foi premiado, o do ano passado não competiu, o time ruim de 24, pelo menos ali, foi um arame liso tentando, o do ano passado jogou um amistoso, não é amistoso pré-temporada não, é amistoso de pós-temporada, aquele amigo de não sei quem, contra inimigo de não sei quem, então para mim, o jogo do Botafogo do ano passado é pior, mas o desse ano, para mim foi o esporte mais esfarelado, o time mais pobre, assim, B menos, o time que jogou hoje, é B menos nessa série B, com boa vontade. Fred também está por aqui, boa noite Fred, você projetava quatro pontos, pelo menos, o primeiro veio, mas a perspectiva não é muito animadora não, tudo bem que vai pegar o Guarani, que é a lanterna, mas a atuação hoje, fazia tempo que eu não vi um jogo do esporte, eu estava vendo a Euro, eu vi a Euro antes, aí eu passei para o esporte, e um jogo muito morno, meio modorrento ali, e o Cássio falou que o esporte teve a sorte do pênalti, acho que teve a sorte ainda do Toró, ter perdido o gol cara a cara, e aí logo depois saiu, é o pênalti a favor do esporte, convertido pelo Zé Roberto, mas enfim, mais uma atuação abaixo desse esporte, que chega a três jogos sem vencer na série B. Boa noite Fábio, boa noite JP, boa noite Cássio, todo mundo que está assistindo, existem, existem, alguns jogos nessa campanha do esporte, a derrota para o Ituano, a derrota para o Havaí, até a derrota passada, para o Novo Horizontino, que existe um discurso, que a gente usou, sobretudo no jogo contra o Havaí, de contexto, foi uma derrota de contexto, a partida fugiu da normalidade, e o esporte acabou sendo derrotado, hoje esse empate foi absolutamente de contexto, o esporte foi o beneficiado dessa vez, por um contexto que não teve relação direta, com o que foi jogado dentro de campo, Cássio já trouxe aí a visão dele, o esporte fez uma partida horrorosa, horrorosa, e eu acho que Cássio chegou a dizer isso também, e eu sublinho, é o pior momento do esporte na temporada, sem dúvida, talvez no comecinho da temporada, aquela derrota para o Retro, algumas partidas, mas aquilo ali era o comecinho da temporada, era tudo muito embrionário, agora não é, o esporte, ele fez, contra o Novo Horizontino, e contra o Botafogo, os seus dois piores jogos no ano, seus dois piores jogos no ano, jogos em que você não enxergou nada, 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 esses dois jogos tem um elo, em comum, que é um gol dado, muito no começo, se contra o Novo Horizontino, o gol foi histórico, da forma com que foi dado, recuo, para uma barra vazia, sem o Novo Horizontino, o Novo Horizontino, sequer ter tocado na bola, hoje, a gente só não está, talvez a gente não esteja, achando um absurdo completo o gol, porque a gente assistiu o gol, de alguns dias atrás, mas assim, é outro gol, 100% dado, assim como o Novo Horizontino, o Botafogo, não precisou construir, uma jogada, não precisou fazer, absolutamente nada, para começar vencendo, tá, e, por mais que, levar, um gol dessa forma, no começo da partida, seja um nocaute, o esporte, que foi goleado pelo Fortaleza, por 4x1, quando leva o primeiro gol, bota a bola no centro, trabalha a bola, e parte para cima do Fortaleza, e cria uma chance, e cria uma segunda chance, e cria uma terceira chance, vai para cima do Fortaleza, Fortaleza encaixa contra ataque, 2x0, o esporte vai para cima do Fortaleza, tenta criar, tenta jogar, chega, cria, perde e ganha, compete, o esporte, nos dois últimos jogos, sequer competiu, sequer consegue construir, uma jogada para chegar, numa condição de finalização, é muito, muito, muito pobre, o que o time, entregou, nos dois últimos jogos, e aí, passa, diretamente, pelo esfacelamento do elenco, tá, o elenco do esporte, ele, ruiu, em diversos, pilares, tá, imagina, uma edificação ruindo, as colunas ruindo, tá, são diversos pilares, o esporte perdeu, titulares importantíssimos, importantíssimos, tá, o que os dois, o banco também, tá, não, é isso que eu estou dizendo, é isso que eu estou falando, Cássio, são vários pilares, o primeiro é, o primeiro pilar, titulares importantíssimos, Pedro Lima, e Filipinho, são, assim, os desafogos do esporte, talvez muita gente não percebesse isso, ficava um bando de gente dizendo que Filipinho era ruim, porque errou a marcação lá contra o Bahia, falhou em outro jogo, e Filipinho não presta, Filipinho é horroroso, Filipinho era o caminho, a saída de desafogo do esporte. O time do esporte é muito pouco agressivo, Fred, e Filipinho e Pedro Lima conseguiam trazer isso, essa agressividade, e aí ele, o Sosso hoje tenta achar soluções dentro do que sobrou do elenco, e é numa dessas que ele tenta jogar Barleta ali para aquele lado, para dar uma agressividade, é essa lógica, de tentar achar soluções, que simplesmente deixaram de existir no elenco. Então, assim, muita gente não enxerga, mas o que Filipinho, ah, Pedro Lima é horroroso, não sabe finalizar dentro da área, eu não vou nem comentar. Pedro Lima e Filipinho, o JP já foi muito preciso aqui, o JP às vezes consegue explicar com uma, duas frases mais simples, que é justamente isso, esses dois caras, eles eram fundamentais para o esporte, para o ir e vir, para a intensidade, para o conceito básico do esporte de Sosso. E aí você, além dos dois laterais, você vai perdendo, o zagueiro que faz uma diferença grande, você perde os homens de frente, Romarinho era outro jogador que dava essa velocidade, por isso que agora o esporte, ele lembra muito o esporte do começo da temporada, que é o esporte arame liso, é o esporte lento, é o esporte que tem a bola, mas não consegue envolver o adversário. Então o esporte perdeu peças importantíssimas, e perdeu o banco, que é outro pilar desse esfarcelamento do elenco, porque assim, quem o esporte contratou para o banco não funcionou. Pablo Diego não funcionou, e era até o melhorzinho, mas o treinador, não sei se o esporte pretende realmente negociá-lo, ele não é acionado, o Vini Farias, que finalmente não foi nem relacionado hoje, não entrou outro jogador, então não tem mais jogador para colocar. Sosso passou a utilizar Dieguinho, que é um dos maiores pulos de etapas que eu já vi um garoto da base jogar no esporte. Esse aí, assim, pulou um mundo de etapas. Pedro Lima, quando ele pulou a categoria, ele pulou a categoria com todo mundo já sabendo quem ele era. Exatamente, jogador de seleção. Pedro Lima está no esporte, eu fui funcionário do esporte por alguns anos, da base do esporte, trabalhei com Pedro Lima, e Pedro Lima está no esporte desde 2021. Até Pedro Lima chegar no profissional, você estava acompanhando Pedro Lima há três anos, Dieguinho chegou no esporte em março, depois da Copinha. Até janeiro, Dieguinho estava na Portuguesa Santista. E aí, assim, além disso tudo, o esporte já vem sendo esfacelado nas suas opções ofensivas há alguns meses, talvez, que não tem todo mundo. Um, dois meses aí, ou vamos dizer, algumas semanas. E Dieguinho, em nenhum momento, foi a opção. Mas aí é o que eu faço. Mais nesse meio, eu digo sempre, o futebol, às vezes, os roteiros simplesmente acontecem. O sub-20 do esporte foi para Madri, para disputar um campeonato lá. Na verdade, o sub-19, que são atletas nascidos, o sub-20 é quem é nascido a partir de 2004. O sub-19, logicamente, é a partir de 2005. E eles, atletas de 2004, ficaram no clube. Dieguinho, e mais quatro ou cinco peças que ficaram. E aí, esses caras tinham boas opções. Ou treinavam com a categoria abaixo, ou ficavam de férias, ou treinavam no profissional. E aí, logicamente, o que fazia, a única coisa que fazia sentido é ficarem no profissional. E foi aí que Dieguinho acabou recebendo a oportunidade. E aí... É quase uma obra do acaso que, veja, o futebol acontece isso o tempo inteiro. Acontece, acontece. O tempo inteiro. Mas, nesse esfarcelamento de elenco, que é um dos pilares que eu estava dizendo das coisas tão ruíno, o esporte perde as opções de reservas, tá? Deveria perder mais ainda, porque Pedro Vilhena ficar entrando e tal, não adianta. recorre a uma base, e JP já explicou aqui detalhadamente, a ordem dos fatores da base é quase aleatório, Dieguinho tá jogando, tá? e é lançado ao jogo também de forma aleatória. Ele não é lançado ao jogo dentro de uma estratégia, ele é lançado ao jogo numa hora de você dizer assim, não dá mais para deixar Gustavo Coutinho em campo. Veja só, é o famoso só tem tu, vai tu mesmo. Não tem trabalho, não tem nada, nada ali. é, só tem tu, vai tu mesmo. E esse conceito de bando que se instalou no esporte, no jogo contra o Novo Horizontino e nesse jogo, ele passa diretamente, e aí é outro pilar que tá ruindo, por Mariano Sosso, tá? Mariano Sosso, ele, ele, é impressionante como ele é capaz de fazer curvas de, 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 de linha de raciocínio quando você acha que ele encontrou um caminho, ele dá passos assim inacreditáveis, né, de, de, de retrocesso para a sua linha mais, vou usar um termo aqui, mas sua linha mais radical, sua linha mais extrema de composição de time. O esporte já vem tendo problemas, pelo menos, desde aquela sequência, Passandu, Mirassol, tá? Ceará, e, e, e agora, Ceará, Novo Horizontino e agora Botafogo. Mesmo que Rosales seja um lateral com problemas, mesmo que Riquelme seja um lateral frágil, me parece muito mais razoável, me parece muito mais razoável começar o jogo tentando ser um time estável, organizado. E aí, com o desenho da partida, se for necessário, porque a partida pode sorrir a favor de você, quando você joga mais fechadinho fora de casa, enfrentando adversários frágeis, de vez em quando a partida sorria a favor, tá? A bola entra, você pega um contra-ataque, pô Fred, mas será que Nasson não fazia parte disso daí não? Boa noite a todos aí. Será que a entrada de Nasson não seria uma forma de eu vou estancar um lado esquerdo? Pode ser. Com o Nasson ali, que é um cara que sabe fazer a lateral esquerda, que fez na base tranquilamente, não é uma improvisação, vamos daqui. Pode ser, Cauê. Pode ser. Não é uma improvisação que nunca se treinou, não, é um jogador que tem sentido de jogar ali. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O que que é o que foi mal contra o Ceará? Mas não foi bem. Mas não foi mal. Eu acho que... E o Novo Horizontino e o Botafogo são... A inquietude, a inquietude, que eu acho que passa muito por isso, a inquietude de Sosso tem um lado bom e um lado ruim. Isso. Qual é o lado ruim? Essa inquietude dele de não estar satisfeito com o que está acontecendo. Como todos nós não estamos satisfeitos. Isso. É o lado bom. Que ele busque coisas que... E muitas vezes essas coisas precisam de tempo. E essas coisas podem ser o lado ruim também, né, Cauê? Que você nunca tem a menor ideia do que pode acontecer. Exatamente. Por exemplo, hoje eu entendi a escalação dele. Eu posso não concordar. Eu entendi. Eu entendo também, Cauê. Eu entendo. Eu entendo. E um pouquinho antes de você chegar, Cauê, um pouquinho antes de você chegar, a gente teve um debate sobre a ausência, o peso, que para mim é gigantesco das ausências de Pedro Lima e Filipinho. Gigantesco. Imensurável. Imperceptível para alguns. E JP explicou muito bem que é justamente essa angústia dele que ele fica tentando colocar pelas laterais jogadores que possam dar velocidade da área intensidária e o vai e volta que os dois davam. Pisar na área como os dois pisavam. Então, essa inquietude... É inquietude, Cauê. É inquietude. Eu concordo com a inquietude. A inquietude dele faz com que muitas vezes quando você é inquieto, você não tenha paciência. E a paciência é muito fundamental. E talvez a paciência, em alguns momentos, de, por exemplo, entender que talvez hoje, por mais que eu... que eu não tenha achado ruim a escalação inicial. Mas será que o Rosales hoje ali, um jogo fora de casa, onde talvez precise menos do físico de Rosales na frente e mais do lado tático de Rosales. Não fosse melhor para ter Rosales na direita... Esse foi o meu único susto na escalação. E ter Fabrício mais solto para jogar da forma que ele joga. Mais intensidade, já que Fábio e o Matheus junto com o Felipe se torna no meio de campo muito estático, muito... Eu vou colocar esse termo, mas não é para dizer que os caras são sonidos, mas meio que sem alma. Não é um meio de campo tão pegador, tão mordedor, tão vibrante de tentar dar intensidade no meio. É um meio de campo dos jogadores que jogam muito com a bola nos pés e muitas vezes têm dificuldade de não ter essa bola nos pés. E que o esporte utilizava muito de ter essas retomadas lá na frente para tentar causar perigo sem precisar estar criando muito que teria essa dificuldade natural. A de Nasson, eu entendi. E aí, essa inquietude, Fred, faz com que, por exemplo, ele perca a paciência com alguns jogadores que talvez fosse necessário estar resgatando. Como a gente já falou de Pablo Diego, por mais que Pablo Diego talvez hoje esteja muito mais pela questão dos jogos para poder ser negociado. Como o Vini faria, parece que realmente esgotou a paciência dele. Esse aí ele teve muita paciência. Esse aí ele teve muita paciência. E depois eu vou voltar até nesse de Vini faria porque eu acho que a inquietude dele também fez com que acabasse, por exemplo, o prazo de Vini faria, que acabasse o prazo de Pablo Diego, que acabasse o prazo de Rosales e de Riquelme. Hoje Riquelme entrou simplesmente porque ele precisava ser ofensivo. Não foi porque ele queria votar Riquelme. aí você chegou onde na sua na hora que você fez a interrupção que foi ótima a interrupção onde eu ia concluir que era começa desarrumado e desarruma ainda mais colocando o que ele não quer colocar. Riquelme entrou nos dois jogos e aí eu faço minha pergunta se você vai colocar Riquelme no segundo tempo a sua mudança para tentar empatar um jogo e ganhar um jogo é Riquelme? Porque não tem outro. Então meu amigo coloca Riquelme coloca Riquelme de titular Mas aí aí volta e de novo não quer dizer que o modelo guarda alguma olha só o que eu estou defendendo é o seguinte porque assim o que para mim está faltando nessa inquietude só é olhar para o outro lado tem um lateral tem um lateral esquerdo e tem um lateral direito no banco e olhar para o outro lado veja só o esporte e aí é importante isso que eu vou dizer o esporte não é o ratinho de laboratório de Mariano Sousa não isso não o esporte não pode ser um ratinho de laboratório depois eu vou entrar Fred incomodo muito mais outras coisas que aí depois eu concluo mas para você concluir também veja só o esporte não pode ser um ratinho de laboratório ele não pode olhar só para o esporte e às vezes eu sinto que ele só está olhando para o esporte ele não olha para o Botafogo um time que estava todo desfalcado que é muito mais fraco do tecnicamento do esporte ele tem que ter a ciência básica de que se eu jogar arrumadinho fechadinho esse Botafogo vai dar espaço vai dar contra-ataque eu vou fazer um gol mas será que o modelo da escalação que ele botou não era para isso e a entregada de Castanho como era para isso sem Rosales mas veja o que eu defendo guarda uma arma para o segundo tempo não tem uma arma para o segundo tempo não tem um jogador em cima do que você disse de ser mais defensivo era na ação do que Riquelme certo Fabrício e e e Rosales esse um contra o outro não tem nem como dizer que é mais ofensivo que é mais defensivo para ser mais precavido mas eu acho que do lado esquerdo tem como a gente dizer na ação era muito mais uma precaução dele mas não é só ser mais precavido é ser mais estável Riquelme veja só Riquelme jogou vou perguntar Riquelme entregou contra o Ceará mas então eu acho que a linha a linha seria e aí que aí talvez seja justamente voltando a estar da inquietude o Sport jogou melhor contra o Ceará Novo Horizontino ou volta talvez nesse momento de estabilidade essa inquietude dele não era melhor ter uma paciência insistir com esse jogador já que não se tem opções que te dão grandes melhorias ganhou do Mirassol assim ganhou do Mirassol assim fez um bom jogo contra o Ceará assim foi um bom jogo contra o Ceará o jogo contra o Ceará o desmonte de hoje do modelo pode ter sido aquela entregada de castanhas não jogou nada não deu um chute na barra não Fred mas o que eu estou dizendo é o seguinte o modelo de ser um time mais retraído de alguma forma para esperar o Botafogo e aproveitar as bobeiras do Botafogo implodiu com 10 minutos de jogo implodiu na som possivelmente era justamente para ser aquela o cara que fosse fazer o terceiro zagueiro em vários momentos o cara que ia fazer a lateral esquerda para ser uma precaução ali só que esse modelo de jogo implodiu a partir do momento que você tomou o gol e aí ele teve que ser propositivo e aí o esporte teve que voltar a ser totalmente o que ele é propositivo sem ter suas peças sem ter peças que não é incisão ao time porque essas peças não tem mais só tem baleta e aí a gente chega no ponto que eu acho que é o principal erro eu não consigo eu consigo entender atrás a lógica dele atrás agora aí o que você disse eu acho que se encaixa muito na frente ele não pode querer impor a linha de jogo dele quando as suas peças não se encaixam e aí eu acho que ele faz isso com o barleta ele quer impor o modelo de jogo com ponta para dar amplitude na esquerda já que na direita ele não teria essa amplitude com o Lucas com o Lucas Lima que não dá essa amplitude e talvez Fabrício fosse essa pessoa para dar amplitude porque Rosales não ia dar a ele amplitude que ele queria então ele botou na escalação dele Fabrício no lado espelhando Fabrício com o barleta para dar essas amplitudes só que ao fazer isso ele dá amplitude mas ele não dá qualidade de amplitude porque barleta não consegue dar o seu melhor pela esquerda ele não tem esse jogador no elenco ele com o Romarinho ele também não tinha essa amplitude total porque o Romarinho cortava muito para dentro não é um cara que funciona com o pé esquerdo não é um cara que vai muito para a linha de fundo para cruzar para dar voltando essa amplitude era de Filipinho um Filipinho então talvez a questão o meu incômodo muito maior é ele querer manter a linha de raciocínio dele na frente quando ele poderia botar Lucas Lima no meio botar Barleta na direita no melhor ponto de Barleta por mais que Barleta no segundo tempo tenha jogado lá e não tenha feito nada e botar Tito Ortiz que talvez fosse o mais sacrificado aí caindo um pouco pelo lado esquerdo mais precisar alguém ser sacrificado essa inquietude dele para mim é um dos pontos que eu gosto dele e Dieguinho só que não pode Dieguinho que é o lado bom Dieguinho é a conta da inquietude dele porque senão o Dieguinho não tem entrado porque senão é a inquietude dele de olhar e ir para o Man que meu amigo eu não vou morrer abraçado com o Vini Faria não eu não vou morrer abraçado com o Pablo Diego não pega o menino da base testa pronto é ele que vai e está na conta dele o menino tentar e o menino ao menos fazer mais em recorte de um jogo do que o que Vini Faria fez não, Vini Faria olha só Vini Faria precisa ser dispensado do clube precisa ser dispensado do clube alguém quem contratou pede desculpa e segue a vida mas enfim Cauê é isso eu acho que a série B numa série B você não olha só para você você não olha só para o seu umbigo e me incomoda porque eu acho que Sosso está olhando muito para o umbigo do esporte procurando as soluções para o esporte inquieto buscando espelhar o esporte ao esporte que funcionava com o Filipinho e Pedro Lima mas foi assim que Anderson acabou com o time forçando forçando a tentativa de forçar o modelo de jogo com jogadores que não conseguiam mais e sem olhar para o outro lado é isso que me incomoda Novo Horizontino e Botafogo é inaceitável que o esporte jogue da forma que jogou sem conseguir produzir absolutamente nada mas o esporte se torna de não produzir nada há algum tempo se tornou mais organizado contra o Paysandu foi um dois três cinco chances seis chances uma entra mas porque a defesa não entregou o time não se sabotou no início mas Cauê ele só levou o gol faz parte do jogo não Fred mas é isso o problema é que o esporte se tornou um time que não cria o esporte era um time que criava e tinha problemas gigantescos de finalização tinha um problema gigantesco de ser decisivo era um time que rodava criava errava rodava criava tomava decisão errada agora o esporte nem isso tem só que com o Paysandu arrumou uma bola não criou muito contra o Paysandu não criou muito mas criou cinco ou seis chances mas aí foi em casa quatro chances e aí criou zero a grande questão é o esporte é um time que hoje tem muita dificuldade de criar e quando toma um gol que o outro time vai pra trás aí matou completamente porque o outro time desiste isso não quer dizer que que o esporte também não tem culpa não tem culpa tem culpa porque você tem que abrir defesas tem culpa porque você tem que achar estratégias só que isso é muito por conta de um elenco formado em cima de um modelo de um elenco formado em cima de peças que a partir do momento que algumas peças saem o sistema de jogo ruiu e propor jogo é muito mais difícil do que destruir e o esporte virou refém totalmente de um modelo de jogo que foi pensado lá atrás pela diretoria quando se foi atrás deste treinador pensando nisso só que entregou 15 jogadores e acabou-se e quando concordo com tudo isso eu só acho que jogou muito melhor quanto o Ceará porque fez o feijão com arroz ponto mas o feijão com arroz é isso talvez o feijão com arroz fosse feito hoje e foi impudido porque tomou um gol talvez se tivesse tomado um gol do Ceará no início tivesse implodido o feijão com arroz mas aí também é um é um cast de vidro também absurdo é mas é porque virou um time que você não tem tanto que os outros dois jogos o Lucas Lima foi terrível o Lucas Lima caiu muito e aí eu não sei se e é outro ponto que pra mim é passa a estar em xeque o que não é de hoje é a questão do condicionamento físico do time o time não tem mais energia pra dar fogo em cima não tem não é individual é a ausência dos dois jogadores que davam essa sustentação Filipinho e Pedro Lima Filipinho e Pedro Lima junto com Fabrício é quem fazia esse time correr eram os três caras que corriam o campo inteiro e ainda tem Romarinho Romarinho tava mal aí Barleta utilizado dessa forma por exemplo não entra quando vai entrar um atacante segundo tempo só tá jogando 50 a 60 minutos porque quando quando chega nessa margem não entra Barleta ou Romarinho ou o próprio Tito Ortiz entra Vilhena entra Riquelme Riquelme nem foi tomar hoje mas só pra dizer assim então o esporte não tá jogando 90 minutos com qualidade com uma qualidade decente e hoje especificamente a escalação de Barleta de Fabrício ele será que vai tentar a terceira vez contra o Guarani vamos supor que o elenco não receba mais nenhuma peça ninguém se recupera semana que vem Guarani esporte no brinco de ouro porra Barleta vai fazer lateral de novo Fabrício vai fazer lateral de novo assim os caras não foram bem nem contra o Novo Horizontino nem contra o Botafogo dá pra tentar diferente assim não precisa se abraçar com isso não JP pós-jogo o Zé Roberto entrevista ao canal Golt ele afirmou que os jogadores do esporte não estavam colocando em prática não estavam entendendo o que o na verdade ele quis dizer que o time não tava colocando em prática que o Solso pediu uma coisa e os jogadores executavam outra o que tu acha que essa frase quer dizer que é muito pelas improvisações pelas mudanças que os jogadores não entendem essa frase também eu vi torcedores do esporte com uma leitura que o Solso tá começando a perder o elenco e por isso os jogadores não estão fazendo o que ele pede na tua visão de um cara aí que sabe muito bem os bastidores aí do do futebol o que o Zé Roberto quis dizer exatamente com essa frase Fábio a leitura primária que eu faço dessa frase dessa situação dessa entrevista como um todo é de um time que tá todo mundo saindo muito da sua posição tendo que sair muito da sua posição confortável o esporte vem de sete meses aí de um trabalho onde quando se inicia cada um tem a sua o seu local o seu ponto eu vou entrar e fazer isso já sendo um modelo de jogo que mexe muito no que eles historicamente estão acostumados e aí tem toda essa mudança tem toda uma adaptação de sete meses e hoje chega num ponto onde onde cada um entrava e funcionava e tinha a sua parcela ali de de contribuição hoje você tá tendo que fazer isso e mais alguma coisa tem que fazer isso e mais duas três funções tem que fazer aquilo num jogo Barleta entra pela direita no outro entra pela esquerda no terceiro jogo entra como lateral depois já vira ala e depois você tem Zé Roberto que era uma peça o reserva de 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 coquinho por mais que tenha um característico que é diferente mas era ali sai um entra outro e aí depois você já tem os dois juntos como dois atacantes depois você já tem Zé Roberto pela esquerda e Fabrício é volante é extremo são muitos repertórios diferentes né JP são muitos repertórios diferentes para tomar também todos esses jogadores tem a capacidade de fazer duas três funções tem mas não todos ao mesmo tempo no momento onde você tem a estrutura montada e pega uma peça Lucas Lima tava jogando pela direita você tira e joga pro meio trouxe ele pra uma posição onde ele historicamente já fez ah não você pega ali formou uma dupla de atacante quando você tem um mais pesado mais diário e um mais móvel ok os caras vão fazer os caras entendem mas no outro isso é uma coisa isso é uma coisa outra coisa é você ter que mudar seis ter que trocar cinco peças e a função de mais dois ou três então a imagem que me passa ah eu vi muito esse comentário passou muito na minha timeline tem algum tweet também que tinha essa entrevista eu gosto de ler muito os RTs comentados e eu vi muita gente falando perdeu o grupo perdeu o grupo perdeu o grupo perdeu o grupo ah não querem mais soço eu acho que quando chega nesse ponto os jogadores dificilmente a gente vê na entrevista alguém algum atleta chegar pra dizer isso pra queimar o treinador ali diretamente numa entrevista quando chega nesse ponto de perder o grupo a gente costuma ver outras características de um time que vai bater cabeça dentro de campo entrega gols tem muita dificuldade pra construir mas é e você vê ali tem aquela impressão de que o time não tá correndo de que o time não tá se dedicando outra coisa é você vê um esporte em nenhum momento você vê um esporte deixando de querer deixando de correr deixando de de ir atrás o que tá faltando mesmo é o encaixe é o capricho é a capacidade né então eu não acho que da parte dos atletas tenha qualquer nível de perder o grupo não nesse momento porque a maré ruim quando vem ela pode até virar isso mas nesse momento não acho que passe nem perto disso na verdade o que eu acho é que todo mundo tá tendo que se sim tá todo mundo tá muito incomodado porque o time esfacelou nesse momento porque o time esfacelou se perdeu o treinador na inquietude dele né que é a palavra que tem se falado hoje durante todo o programa você não sabe o que esperar você não sabe o que esperar porque você pode ter um lateral mais ofensivo três zagueiros você pode ter dois zagueiros e um lateral mais defensivo hoje a entrada de nações que passou muito por isso de tentar fechar um pouco aquele lado e encontrar outras soluções a partir de Barleta que aparentemente é o cara que ele vê com essa característica mas aí você já perde o que Barleta tem de bom jogando do outro lado que é um cara que consegue trazer um pouco da agressividade diferente do que Felipinho e Lima traziam que a agressividade é ali no corredor né esticando o time como o Cauê falou dando a amplitude e a largura ali mas também sendo muito vertical indo muito pra dentro atacando tendo ali já o entrosamento de um lado com o Romarinho do outro lado com o Lucas Lima e aí o time perde tudo isso ao mesmo tempo perde tudo isso ao mesmo tempo e as soluções que Sosso tenta encontrar são soluções totalmente autorais são soluções que ninguém fora Sosso e eu arrisco dizer que ninguém fora Sosso eu acho que quando ele chega ali talvez no treino na semana na preparação no planejamento do próximo jogo e ele traz ali olha eu estou pensando A, B e C talvez sejam possibilidades que nem a comissão nem a dele mesmo provavelmente estejam pensando e aí a partir do que ele traz os caras vão tentar operacionalizar vão tentar encontrar a melhor forma de ir do que ele está pensando né vão tentar junto ali agregar para chegar na melhor possibilidade mas o que me parece é isso o que me parece é que é tudo muito novo tudo muito novo e aí a partir do momento que passa por esse grande momento aí de sair da do trilho inicial do 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 que todo mundo já estava se acostumando que todo mundo já estava entendendo conhecendo você meio que está tendo que zerar esse processo zerar esse processo e aí todo mundo entender novamente aprender novamente até que se encontre as saídas ele está indo muito no modo de tentativas de sobrevivência de tentar arrumar algo que faça com que ele esteja vivo enquanto treinador e enquanto time também até chegar aos reforços e aí nesses métodos de tentativas como o JP colocou mais erros do que acertos dele e por falta de respostas e por falta de peças que dêem porque o que aconteceu foi o esporte dentro do elenco eram camadas que os 15 que a gente falava que eram 15 que beleza com aqueles 15 se o esporte ficasse perdendo uma a cada rodada por cartão por lesão que seja o esporte subiria e com certa facilidade mas o problema é que não são mais 15 são 8 9 e às vezes até menos então quando tinha uns 15 14 13 uma segunda camada abaixo que era vamos lá Rosales um Dalbert o próprio Chico eram jogadores que dentro do contexto não atrapalhariam a evolução do time porque o time estava ali a montagem como o JPB colocou aí o modelo estava posto todo mundo entendia seus quadradinhos todo mundo entendia o que tinha que fazer e aí só precisavam das variações então quando entrava Rosales no lugar de Pedro Lima dentro do contexto Rosales ia fazer aquilo ia fazer o básico então muitas das vezes isso não comprometia quando saiu o Filipinho por mais que a diferença de Filipinho para o que Dalbert estivesse entregando fosse grande mas minimamente Dalbert conseguia dar uma energia ofensiva uma amplitude tentava chegar ao fundo então havia uma perda mas era uma perda que dentro de um time organizado você não sentia era uma perda técnica mas não uma perda tática exato só que aí começou a essas peças que antes Alisson Cassiano que eram tipo os caras que faziam parte ali e não eram protagonistas precisavam ser protagonistas Rosales precisou ser o lateral que tinha que no fundo cruzar cadê o lateral esquerdo que eu não tenho mais para ir no fundo para cruzar Alisson passou a ser meu zagueiro titular e com o time com problemas do todo então esses caras Pedro Vilena precisou entrar para o fim de jogo então esses caras que não eram protagonistas que eram coadjuvantes de coadjuvantes começaram a ter que ser protagonistas e aí a diferença é muito grande o abismo é muito grande e aí esse talvez o problema na montagem do elenco de que talvez fosse necessário ter pensado eu preciso ter umas peças ali que não são as peças decisivas mas que segura a porrada que vão me dar um lastro porque vai ter uma hora que eu posso perder três eu posso perder quatro que eu precise de um atacante que que resolva um atacante de lado que faça gol por mais que seja bambu e o esporte não tem então o esporte dinamitou o esporte perdeu suas referências e hoje quem tem que decidir jogo é Vini Faria Pedro Vilena Alisson Cassiano decide jogo defensivamente Rosales ser o cara da lateral direita que vai dar uma levantada de bola na cabeça do achar Coutinho e aí soma-se o apagão técnico que se tem de várias peças que aí quando o conjunto se esfacela individualmente lógico que as coisas vão vão degringolando então é Gustavo Coutinho Fabrício Domingues demais demais meu irmão a cobrança eu entrei de conta não entrei mais de conta na hora eu comecei ali começa o jogo toca pra trás mas veja são as duas situações uma no começo do jogo primeiro escanteio do jogo não levanta na área fora de casa tem um cobrador bom tem um jogador de área tem jogador do meu campo com estatura aí toca pra trás beleza já teve aquilo agora não foi escanteio foi uma cobrança de falta ela não foi na ponta da área ela foi na lateral da área ali colada assim sim meu Deus do céu escanteio assim bem curtinho uma falta ali e tinha Ortiz em campo que é um dos cobradores do esporte ou seja é um dos homens de bola parada e era ele que tava lá batendo e isso aí já tinha lá já tava Zé Roberto acho que já tava Zé Roberto todo mundo tava a cavalaria inteira na área porque Coutinho ele sai pra entrada do menino mas era um outro então Coutinho já tinha saído mas foi todo mundo isso é 43 do segundo tempo 43 do segundo tempo o esporte tá perdendo de 1 a 0 não tá jogando nada porque não tá conseguindo veja o Botafogo o Botafogo não levava gol a 3 partidas tava se defendendo muito bem completamente fechado o esporte tentando nas pontas por infiltração que o Coutinho não conseguia penetrar na área do Botafogo aí você consegue uma cobrança de falta dessa pra ter uma situação livre pra levantar a bola e de repente alguém desviar uma confusão meu irmão aí a cobrança foi uma inversão pro outro lado pro cara que recebe tocar pra entrada da área pra voltar pro campo pra depois ir pra ponta esquerda no fim essa jogada termina com um chute por cima de Zé Roberto não interessa aquele chute aconteceu com o maior nível de dificuldade possível pra ele acontecer não interessa se a bola foi voltou tá vendo que a jogada a jogada não funcionou a jogada não foi o objetivo a jogada nem era isso exatamente a jogada no final perfeito talvez não fosse nem isso meu irmão cruza a bola na área não é nada contra a jogada ensinada não mas tem momentos e momentos tu tá perdendo fora de casa não tá jogando bem tu tá rapidinho tu tá perdendo fora de casa não tá jogando bem faltam dois minutos pra acabar é a primeira essa detalhe não é que você teve cinco cobranças como essa e vamos tentar algo diferente essa foi a primeira falta que teve pra fazer isso foi a primeira falta que teve pra levantar a Argentina campeã do mundo a França qualquer seleção não colocaria essa bola na área eu tô dizendo o esporte o esporte o esporte o esporte fala é assim pra mim já tá na categoria assim inaceitável porque sobretudo porque não funciona porra não se tivesse um índice e acerto ó de cada três uma gera uma grande duas geram boas finalizações e uma gera uma grande oportunidade mas o índice beira zero porra eu tô falando beira zero na verdade eu acho que é zero eu tô falando beira zero porque de repente eu não me recordo então o escanteio o escanteio tem que ser cobrado o escanteio quando começar o jogo fora da área desculpa fora de casa o escanteio tem que ser na área voltar um escanteio pro meu campo isso não vai dar em porra nenhuma nada vai ter cem bolas no meio de campo o escanteio vai ter oito isso não vai dar em porra nenhuma e uma cobrança de falta como essa pra mim é desrespeito pra mim é desrespeito pro cara que tá ali vendo o jogo acompanhando torcendo aquilo achar que aquilo ali que o esporte fez foi o melhor o esporte buscou o melhor caminho pra tentar empatar com aquela jogada todo mundo sabe não existe todo mundo sabe o quanto eu defendi apostei junto defendi e acreditei na linha de trabalho de Sosso o quanto eu acho que ele traz pro esporte algo que o esporte precisava que é a lógica de ser impositivo dentro e fora de casa tá o esporte não é impositivo nem dentro nem fora atualmente o esporte não faz nada em campo mas tem algo que me incomoda mais que é é inquietude ok invencionismo meu amigo ratinho de laboratório ele faz em outro lugar tá ratinho de laboratório recuar a falta aos 44 segundos do tempo perdendo por 1x0 fora de casa falta na quina da área é invencionismo o futebol não é jogado assim o futebol da série B do campeonato brasileiro não pode ser jogado assim o futebol de um time que não finalizou uma bola na barra não pode ser jogado assim qualquer time ruim ou qualquer seleção boa coloca a bola coloca esse cruzamento entre a marca do pênalti e a pequena área pra ver se alguém cabeceia a bola desvia pra dentro se não conseguir ok tenta de novo pode gerar escanteio pode desviar pode bater na mão pode gerar o pênalti como gerou uma bola bamba ali tá agora tudo é teoria perfeição recua cruza limpa vai jogou 90 minutos jogou 90 minutos não conseguiu jogou 90 minutos não fez uma tentativa tá não fez uma tentativa eficiente de envolvimento quantas bolas chegaram no pé do zagueiro do esporte 50 30 40 nenhuma virgem de envolvimento porque uma falta na quina da área vai gerar então assim eu tô veja só eu ainda não defendo a saída de Sosso mas eu tô ficando os alertas tão ficando muito grandes qual a deadline Fred? perder do Guarani pra mim acabou aliás dependendo de como for o jogo empatar com o Guarani pra mim acabou porque repito existe uma conta o esporte ser impositivo dentro e fora de casa se não tá sendo impositivo se não tá vencendo a linha de trabalho dele é um livro ah tá sem reforço pro meu amigo quero saber não obrigado porque veja só que pelo menos lembra que eu falei vai levar umas porradas não sei o que se esse time tivesse tomando um 2x0 hoje tentando brigando foi pra cima lutou o esporte tomou 3x0 do Goiás 3x0 do Goiás não jogou nada mas tentou ser aquele time que a gente conhece o jogo inteiro o jogo inteiro foi pra cima tentou brigou armou deu errado agora não é mais nada o esporte nos dois últimos jogos não foi nada nada jogou muito mais bola tomando 3x0 do Goiás do que hoje e esse muito mais não é que fez alguma coisa contra o Goiás não é que pelo menos contra o Goiás você enxergava o esporte você enxergava o trabalho de Mariano Sosso você enxergava uma linha lógica naquele dia a linha lógica não funcionou a bola entrou você perdeu o jogo pra isso desde o começo do ano eu aviso não tem problema isso aí faz parte agora eu vou ficar aguentando invencionismo pra perder de novo o Horizontino pra não chutar uma bola na barra do Botafogo aí é melhor não ter invencionismo mas vai sofrer até a janela Fred falta o jogo com ele vai sofrer até até a janela não até chegar no reforço porque a janela abre mas você ela tá lá tira o trinco é derrota demais pra 12 jogos é derrota demais pra 12 jogos agora é e a diretoria tem que ser muito clara no que vai trazer porque se for pra dizer que vai trazer 2, 3 é melhor trocar de treinador e eu digo isso porque com o que se tem aí o Sosso não sobe eu tenho certeza eu tenho convicção disso porque com o que tem aí o modelo de jogo que ele vinha implementando o que ele planejou e o que foi dito que se faria ele não vai encaixar aí é melhor você trazer um treinador que saiba trabalhar de outra forma que busca um modelo de jogo mais reativo que busca um modelo de jogo de rouba acelera com o que tem joga vai pro básico infelizmente vai pro básico vai ter que ir pro básico o lance do gol do esporte hoje do pênalti sai porque o esporte tentou ser CRB ali foi abafa eu escrevi isso no Twitter eu estava assistindo o jogo com o meu sogro e tinha falando um momento tem que começar a cruzar a bola na área porque tem uma hora que o time erra o time é ruim o time do outro lado é ruim eu estou falando isso o programa todo eu ia olhar pro outro lado então quando você força a chance do Oterrar é grande porque o time não é bom então tanto que quando saiu o pênalti meu sogro olhou pra mim assim bem que tu dissesse e forçava saia o Havaí o Havaí tem esses pontos todos jogando bola não porque força porque faz o jogo o Série B o Vila Nova tem esses pontos todos jogando bola o Oterrar tem esses pontos todos jogando bola faz o jogo Série B então e aí esse rebuscamento o escanteio que Cássio falou aí é a simbologia desse rebuscamento dessa tentativa de coisas o escanteio com dois minutos irrita uma falta na quina da área aos 45 isso aquela falta hoje aquela falta ali ela é de um simbolismo assim eu não sei se foi Cássio que trouxe aqui pra lembrar dessa falta que não podia passar despercebido ela é de um simbolismo do que tá acontecendo eu tuitei isso Fred foi Cássio que trouxe eu tuitei isso eu tuitei justamente dizendo esse rebuscamento do esporte de modelo de ideal não cabe com o time de hoje o time que o esporte tem hoje não cabe esse rebuscamento porque o time de hoje é pedir pra bola virar o gol não não existem mais fala assim cruzada só o Cauê aqueles 15 que davam essa qualidade técnica pra você tentar esse tipo de coisa não existe não existe e por isso que eu falei se for pra diretoria dizer vou trazer dois, três traga outro treinador já com outro perfil porque Sosso não vai dar e não é porque é incompetente porque vai ser pardal não é porque no modelo dele e é o que eu falo muito sobre treinador de que quando sai dos seus modelos de treinador desse nível que se tem pra uma série B e até um pouquinho a mais de várias série A também quando sai um pouco do que ele imagina de modelo de jogo os caras começam a ter dificuldades e os melhores conseguem pelo menos trazer e vencer aquelas dificuldades mais rápidas e Sosso tá tendo dificuldade tá tendo dificuldade porque ele pensou uma coisa que não existe resumo da ópera resumo da ópera que temos um programa aí pra andar resumo da ópera entre trocar o treinador e reforçar eu prefiro reforçar exatamente o reforço tem que vir o reforço tem que vir como o Fábio colocou aí sem trocar quem chegar não vai resolver sem reforço exato não vai mas veja só o Guarani não ganha de ninguém o Guarani não ganha de ninguém veja só o Guarani não ganha de ninguém se o treinador não for capaz se esse treinador não for capaz é exatamente se o treinador não for capaz de montar um time com o que ele tem que vai ser uma versão menos desfalcada do que a dos outros jogos tem que ter tem que dar um jeito se ele não for capaz de com isso aí vencer o Guarani então meu amigo aí reforços e outro mesmo porque Cauê capacidade de adaptação é necessário veja só eu fui eu fui eu fui extremamente crítico perseguidor voraz de Anderson no passado na hora que eu percebi que ele se abraçou a um modelo cego e passou a desprezar o quadro geral da série B ele só olhava para o próprio umbigo para o esporte para tentar retomar o futebol bonitinho de abril não é possível não é possível que por linhas tortas por caminhos totalmente diferentes aconteça a mesma coisa se você não tem a capacidade de pegar o que o esporte vai ter disponível no elenco para fazer o que todos os times da série B fazem com o Guarani então meu amigo é treinador para mim veja só eu repito eu cheguei no limite e não é por resultado tá e não é por resultado para mim o esporte que vive seu pior momento na temporada assustadoramente e perder jogador é gravíssimo é gravíssimo eu sei o quanto soço o quanto a ausência de jogadores minou o trabalho de soço eu tenho plena convicção mas a ausência de jogadores faz parte da vida a ausência de jogadores faz parte do campeonato é preciso capacidade de adaptação e é preciso olhar o outro lado aí eu vou citar os exemplos do ano passado de você se abrir contra a Chapecoense ganhando o jogo faltando 5 minutos a Chapecoense desesperada pelo resultado e outros jogos o esporte foi assim você não olha para o outro lado quem parece estar desesperado é você tá então assim esse ponto conquistado hoje amenizou em relação a questão eu estou criticando no peso de que se tivesse perdido eu estou criticando no peso de que se tivesse perdido porque para mim foi desolador ver o que o esporte jogou nas últimas duas partidas assim repito o time tomou 4x1 do Fortaleza e tomou 3x0 do Goiás é de derrota porque é derrota técnica é derrota de você não enxergar a perspectiva de melhoria eu não enxergo 4x1 do Fortaleza 4x1 do Fortaleza 3x0 do Goiás e foi o único time que perdeu para o Ituano acho que depois ganhou um antes ou depois nas três partidas que o esporte perdeu essas três piores partidas 4x1 do Fortaleza 3x0 do Goiás e o Ituano o esporte foi muito mais esporte do que nesses dois jogos tinha alguma coisa ali tinha uma linha hoje não tem nada chegou ao ponto zero chegou ao ponto zero e por isso que assim eu perdi a paciência ainda acho que com ele é a melhor forma mas ele precisa responder porque ele já mostrou que respondeu ele montou contra o Ceará foi bem contra o Curitiba segurou aqui contra o Paissandu na reta final um pouquinho eu acho que Fred que ele tentou talvez até hoje com aquela escalação inicial eu concordo e o gol sabotou porque por exemplo o jogo contra o Ceará o esporte não criou tanto o esporte teve muita dificuldade de criação mas foi melhor que o Ceará foi melhor que o Ceará porque também o Ceará é isso mas veja o Ceará jogou 10 minutos de futebol no começo do segundo tempo essa série B é nivelada por baixo a qualidade porque um Botafogo desse você ganha 5 jogos consecutivos aí tu tira o Havaí tá aí na cabeça talvez faça mais sentido do que o Botafogo ganhar 5 jogos esse Botafogo ganhar 5 jogos então você vê o quanto se você conseguir defensivamente se ajustar como você sai na frente dos outros e o esporte passou a se sabotar o esporte passou a se automutilar exatamente e quando você é o que o Cass falou eu botei hoje no Twitter né na fase que tá o ponto 1 de sobrevivência realmente o ponto 1 de sobrevivência na verdade é parar de dar gol né exato é o ponto 1 de sobrevivência é parar de dar gol porque patrimônio se dá de gol por exemplo o Botafogo não é que o Botafogo fosse se jogar talvez ficasse naquela da especulação o Botafogo tenta o esporte tenta e o esporte pelo DNA de modelo talvez fosse ser ofensivo porque o outro não rinha contra o Guarani por exemplo quem precisa mais do resultado o Guarani vai tá no desespero gigante quem precisa mais do resultado só que aí você também não pode ser bunda na parede não pode ser bunda na parede ok mas você precisa entender que se eu forçar se eu for um time é que você não der gol ao Guarani o Guarani vai te dar vai o Guarani vai te dar primeiro primeira lição se tu não entregar o Guarani não vai fazer muito difícil primeira lição básica mas tem que ter senso de urgência também que foi o que não teve contituando de brico de ouro e o senso de urgência é eu vou forçar o Guarani porque esse Guarani vai me dar eu não posso esperar que caia do céu também e o forçar é o que? é ter uma marcação mais em cima na saída do Guarani quando o Guarani tiver com a bola saindo lá de trás porque os caras vão entregar morreu o esporte não faz mais uma pressão alta forte que roube a bola lá na frente e que já está perto do gol era o caminho muito mais fácil hoje porque é preciso o Fabrício não ser lateral é preciso que o Fabrício não seja lateral a questão de Sosso das minhas críticas como são maiores em Sosso é isso talvez se ele fizer o simples Barleta de um lado bota qualquer um do outro Tique Ortiz do outro e o Lucas Lima no meio e você diz deixa o Lucas Lima com o Tique Ortiz vamos se revezando um cai pela esquerda uma hora dialogue pelo meio deixa o buraco na esquerda mesmo porque também é melhor vazio do que ter Riquel que não vai fazer nada mesmo mas tentar pelo menos onde os caras são melhores ali na frente que talvez saia alguma coisa porque ali no segundo tempo quando teve Tique Ortiz com o Lucas Lima juntos às vezes começou a sair alguma coisa porque Tique Ortiz caiu muito o futebol do Tique Ortiz mas o cara está jogando sozinho pensando sozinho também no meio então o cara já está encaixotado por jogar com o campo mais reduzido ali de defesa e é um cara que é aquele cara que tenta pensar rápido aí o cara tenta pensar rápido com o Gustavo Coutinho na frente como? o cara tenta pensar rápido e está todo mundo espalhado no campo e não tem aproximação para fazer tabela com ele então quando o Zé Roberto entrou você pode ver que ele fez a jogada com o Zé Roberto aí o Zé Roberto vai e me conclui com aquele bombom lá para cima em vez de passar a bola para a Riquel me entrando na esquerda então falta muitas vezes maior qualidade cerebral de alguns para acompanhar o cara e é fazer o óbvio acho que é fazer o óbvio o esporte precisa hoje tentar fazer o óbvio e talvez essa inquietude de Sous que ia salutar em várias vezes se segure um pouco tente fazer mais do óbvio do óbvio para esse jogo e a zaga pelo amor de Deus errar o mínimo possível porque não existe bom vamos para o campinho pelo amor de Deus por favor vamos analisar individualmente os jogadores do esporte que entraram em campo hoje JP Pereira Kaique França poderia ter colocado o braço na bola também né tudo bem que o Castan é o maior culpado mas ficar olhando também acho que também de novo porra de novo Kaique ali a posição dele mais falou ali no começo não era nem no sentido de ser uma opção de passe é porque quando a bola vem ali na direção dele ele sai para a disputa e aí quando ele percebe que Alisson Cassiano está no controle da situação ele para né fica ali no meio do caminho até Alisson Cassiano desculpa até a Castan entregar o que acabou acontecendo eu acho que mais uma vez não teve culpa absolutamente nenhuma razoável fez isso fez boas defesas e salvou o Nasson né de um gol eu acho que foi bem viu e para mim fica no razoável para mim fica no razoável acho que está bem colocado entendo esse bem de Fred mas o razoável acho que está razoável também deixou o esporte no jogo pô razoável jogou bem dois razoáveis razoável 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 bom hoje meu voto hoje eu não vou não vou votar aqui de forma tão direta não que eu vi o jogo num grau de dificuldade muito grande né recorte e tal então eu não meu voto aqui hoje é só pitaco assim comentários hoje meu voto aqui é valor zero o desempate só em Sousso eu voto peso dois bom então Cauê Alisson Cassiano pode estar com razoável hoje não não comprometeu também não dá para sepultar assim ele já está sepultado por natureza na história dele do esporte já está já vi justo com ele né Castan que foi pivô do gol aí aí enterrou o tempo é muito mal e não foi bem ele tomou amarelo ele tomou amarelo no primeiro tempo ele fica pendurado e na som no seu segundo jogo aí no profissional razoável cara o razoável jogou bem considerando o sarrafo daí porque como o Cauê falou aí seu cacete está meio que sepultado ali já estava com uma carga muito grande ali para levar já só estava mais leve é um cara muito jovem mas carregou aquele gol contrinha também viu Cássio eu tinha falado até antes de entrar Cauê se o golzinho contra que ele tentou cabeceou para trás aquilo entra ali meu amigo aí o filme ia ficar muito queimado que dois jogos dois gols contra assim de zagueiros da base ia ficar muito difícil agora Felipe e Fábio Matheus a dupla de os dois foi horrível Fábio Matheus pesado achei pesadinho e Felipe errando o passe assim pelo amor de Deus não sei o voto de vocês para mim é mal para mim é mal mas a etapa de Felipe mesmo é mal os dois são nível castanho para mim então vamos para o vermelhinho e tu JP deixa JP opinar primeiro eu ficaria no jogo mal não colocaria o nível castanho não mas sabendo que fizeram eu acho que castanho tem que destoar eu acho que tem que não incomodar também não estando ruim mas castanho não está sozinho não não está não está mas ele tem que destoar o centro avante o centro avante por enquanto o centro avante é vermelho a detémia quando chegar na alma quando chegar só na alma do rapaz no corpo no corpo a alma ninguém sabe onde está bom Fabrício de lateral hoje muito mal muito mal apareceu em campo ele viu foi um dos jogos errando muito muito falso ele tentou cruzar o cruzamento não sai de jeito nenhum a dificuldade de chutar a bola assim para mim é vermelho e muito mal escalado né é enfim mas dito ou seja ele foi mais escalado mas dito isso considero que ele estava improvisado concordo e é um dos pontos ele ressalva mas ele foi muito mal na função dele quando eu coloquei da questão física é um cara que fisicamente parece ter desabado ou está correndo por todo mundo e as energias estão se diluindo para correr por vários mas é um cara que você sente que não está arrastando está se arrastando está se arrastando está com dificuldade Barleta que também jogou fora de posição lado invertido por mim é com o Felipe Matheus e Felipe laranjinha ali mal JP não sei se JP pode falar também meu irmão só para não não eu estou deixando a bagunça para vocês aí JP oficialmente hoje é tela do Ceará estão representando bem até agora mas pode falar pode soltar o voto aí bom Lucas Lima que jogou até de volante hoje dessa vez não gostei dessa vez não gostei mal também o Tite Ortiz foi o que mais tem tudo deixa eu te afetar para mim só posso alertar uma coisa o o negocinho vai ficar pouco vermelho um alaranjado amarelo quando era para estar vermelhinho mas tem o banco ainda calma não vai ter mais vermelhinho ainda tem mais vermelhinho Ortiz eu acho que tudo razoável é um cara que tem a bola parada perigosa é um cara que tem a bola parada perigosa então a todo momento quando tinha uma bola parada o meu pensamento era assim se o esporte vai chegar a um empate hoje vai ser numa bola parada dessa era aquela falta JP se ele bate direto eu só olhei assim se ele bate direto pega o goleiro achando que é cruzamento aí a bola foi para o zagueiro aí a bola foi para o zagueiro o JP pode dizer melhor naquela hora ali JP quem decide de bater daquele jeito o jogador ou ver a indicação do banco bate daquele jeito e aí pela distância toda que estava eu acho que é algo assim tem essa jogada se não tiver saindo nada tenta ela é isso é isso olha só lógico que não dá para o treinador recua recua mas tem duas três opções o time está treinado para fazer aquilo não se não achou nada até aquele momento se a bola parada não está saindo nada tenta aquela tenta aquela que no treino deu certo tenta essa opção aqui eu acho que é perto disso mas a decisão foi de Ortiz né veja a decisão final a decisão final eu dei o pôr tem aquele jogo que não me incomoda a questão é o cara que toma a decisão que bate o peito aos 45 do segundo tempo eu vou dar um balão para pegar o cara e entrar na área mas essa decisão vem porque está liberada eu gostei de Ortiz mas eu acabei de lembrar que realmente foi ele que cobrou essa falta é laranja não tem que acontecer não não dá não dá para dizer que o cara cobrou uma falta daquela aquilo ali faltou falta o senso de urgência de importância para o lance não tem como ser a Mara não pode mudar o cara tem que sentir o jogo que já jogou futebol exatamente não dá para cobrar o cara tem que olhar se o treinador disser manda na arquibancada tu vai fazer o que lógico 43 de segundo tempo perdendo o jogo jogando nada faz uma é o teu muitos jogadores tentariam como eu fui que eu imaginei ele tentar direto e aí é aquele e a turma pode ficar achando ruim o que for tem que ter direto que eu vi o buraco do goleiro lá saindo e aí todo mundo então assim ele tem que ter matado no peito o melhor é isso e se o treinador depois falasse eu mandei fazer uma jogada ensaiada ia ficar feio para o treinador exato exato chegou o Coutinho é vermelho é mope vermelho é mope hoje está horrível eu acho que é o jogador em sequência junto com o Vini Farias que mais tiveram vermelho na nossa avaliação sim ele que deve agradecer a contratação de Vini Farias é o único veja pode botar em castanho também é mope nos dois é mope hoje não acho que o mope é só ele mesmo mesmo outro dando gol o erro de castanho não dá não castanho não foi mope no jogo passado o que a gente esqueceu só por isso veja não foi mope veja vamos ser justos vamos ser justos castanho não foi mope só porque a gente esqueceu o erro o erro o erro o pior que seja o erro mas ele escorregou assim teve o é o cara escorregou o cara escorregou o outro não joga futebol o outro não joga futebol muito mal muito mal muito mal o outro não joga futebol inclusive centroavante tem que contratar vai achar o que que ele vai jogar que vai voltar a jogar num tem que trazer um centroavante mas não vai né não sei não vai não vai não vai não vai assim veja a conta não fecha financeira em relação a ele tem que gastar infelizmente Fred vai ter que gastar em outros pra que a bola bata nele e entra até gastar no atacante tem que gastar nos outros setores já gastou 17 milhões no ataque tem que gastar nos outros a bola vai ter que bater nele e entrar como acontecia mas aí maestro sobre isso é é o mercado não pô não é que ele não vai gastar na frase exatamente essa a prioridade do esporte nesse momento não é centroavante não 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 é inclusive mas eu acho que tem que ter um centroavante pra brigar também mas não são barato meu amigo qualquer centroavante tira Paulo Sérgio do Náutico e pronto isso que eu já falei aqui tira Paulo Sérgio do Náutico olha só Paulo Sérgio não tira Paulo Sérgio do Náutico e não é só Paulo Sérgio Paulo Sérgio nem é o artilheiro da Série C é porque quem é melhor Ítalo do Volta Redonda ou Paulo Sérgio? eu acho que são jogadores parecidos assim mas Ítalo é um cara que você pode projetar algo um pouco maior digamos eu gosto de Ítalo eu liguei o botão eu já liguei o botão terceiro ano de Ítalo já eu já liguei o seguinte botão traz qualquer um um cara que eu posso falar assim Paulo Sérgio tem sete gols na Série C se eu não me engano Ítalo tem oito Igor Bahia do Tomêncio tem seis e o Bahia estava comigo no Inter de Lages ano passado é um cara nesse perfil também não tão técnico ruim né mas se tiver vai botar pra dentro se tiver chance vai guardar é alguém nesse perfil eu acho que é melhor tem 30 anos Paulo Sérgio é o melhor com certeza Paulo Sérgio ia jogar em que circunstância qual é a circunstância que Paulo Sérgio jogar falta 10 minutos coutinho velho bate e volta bota esse porra aí pra ver o que é que faz porque é um cara que sabe jogar que é frio porque assim Paulo Sérgio sabe sair da área porque Paulo Sérgio tem que ter alguns jogadores tem que ter alguns jogadores baratos não dá pra fazer a janela toda com 3 milhões naquele 4 milhões naquele eu não tô pedindo um centro avante eu concordo já veio um centro avante muito caro não dá pra trazer outro centro avante de investir 5 milhões salário e por isso que morreu nos 15 Fred e por isso que morreu nos 15 quando era pra se ter 20 20 e 21 22 23 porque se gastou as balas que nós temos que se gastar mas as balinhas menores tinham que ter o Issa Faria exatamente é isso porque agora sim é porque quando vai trazer o jogador de nível mais baixo aí liga o infeccionismo total que vai buscar Vini Farias liga esse infeccionismo mas aí Fred eu acho que foi muito do momento e do perfil naquele momento eu acho que o esporte se sentiu confortável que tava todo mundo inteiro todo mundo completo aí traz alguém que não só pra dizer que é isso só pra dizer que é isso só pra dizer que é isso eu pedi no love de volta hein galera aí não aí não aí não mas veja o nome de love o cara saiu daqui tem 6 meses saiu pela porta de trás mas o perfil tem que ser alguém nesse perfil alguém que disputou a competição mais barato mais barato mais barato mais barato mas se você vai no Série C aí traz agora é não vai ser mais barato né mas é que a Lefmanga não é só centroavante né não mas não é só centroavante né é a posição de Romarinho joga na Lefmanga pode trazer esse aí meu amigo pelo amor de Deus pode trazer já que a gente eu tuitei sobre isso um dia desse o esporte não tem isso vamos ver amor o esporte não quer ser exemplo pra ninguém tá com o Carius aí há um ano traz todo mundo traz o Bauman também o zagueiro e veja manga com o Carius ressuscitava o lado esquerdo meu amigo ainda busquei esse Bauman aí ressuscitava o lado esquerdo de uma maneira que pelo amor de Deus amarelo lateral o cara vai empurrando com a barriga e outra um spoiler ia ser melhor do que o que tava com o Romarinho e o Felipe ia ia veja só manga é contratação assim que era pra ser número 1 o manga já levou pra Série A e vai acabar indo pra Série A eu acho e não veio pro esporte antes do Goiás ele teve pra vir pro esporte e não fechou na época nem tava no Alta Redonda bom tem um superchat aqui do Baú do Leão que ele indica que o esporte precisa de dois laterais direitos um zagueiro titular dois pontas um meia pra ajudar e um centroavante vai vir tudo isso? não dois laterais direitos é exagero né um titular coloca a lista do novo lá por favor pra eu poder ler dois laterais um zagueiro dois pontas um meia e um centroavante o meu a minha lista só não tem um lateral a mais aí poderia até ter mas eu entendo que é difícil eu não sei se isso é do meia eu traria tendo dois pontas tendo dois pontas não vai ser necessidade mas se tiver uma peça interessante aí no mercado pode ser um meia e um ponta ou dois pontas isso eu acho que tem que ser dois ali pra frente sem contar com um outro centroavante mas tem que ter esses dois caras sobretudo um ponta muito bom pra esquerda um cara que jogue pela esquerda bom vamos voltar pro campinho aqui tem uns reservas dieguinho sofreu o pênalti né o zé roberto fez o gol se salvaram né pelo menos brigaram né foi uma falta e o zé roberto pelo amor de deus o zé roberto teve aquela outra bola o dieguinho teve aquela outra bola que o próprio zé roberto bate no braço um pouco antes que ele também ajeita ali pra quem foi que finalizou? foi domingo? Fabrício não foi Fabrício não foi Fabrício não o moleque mas acho que foi um tempo razoável pra mim não tem verde em ninguém eu não tenho sem verde acho que é razoável acho que é razoável é razoável foi porque eu perdi o início do deve ter falado o dieguinho na base ele joga em qual posição ali da frente? ele joga por trás o dieguinho é o nove não o dieguinho é o nove do esporte mas virou o nove no esporte sim porque de outro ele jogava mais virado ele era meia na verdade ele era meia na verdade um segundo atacante meia atacante ali meia no esporte e passou a ser esse nove de ofício é meio que Zé Roberto ali o que Zé Roberto faz bom, Vilhena Pedro Martins Vilhena quase não o primeiro lance levou um tanto você foi transmissão de pensamento comigo hoje a gente tá foda meu amigo parecia um infantil é infantil primeiro lance meu zagueiro bem pra caramba voou voou pela linha de fundo quase que ele pede desculpa pro cara cuidando ah não ah não ele pega lá fora parecia o recrame laranja o cara 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 vai sobrar pra Pedro Vilhena jogar um meia mais vai chegar a hora que se não trouxer um meia Pedro Vilhena vai entrar é porque saiu Alan Ruiz na verdade então é reposição exato eu tinha esquecido isso é reposição exatamente porque Lucas do Lima lógico que talvez o melhor fosse ele jogando centralizado mas muitas das vezes ele joga aberto mais que na direita né então assim possa ser o treinador manter ele jogando assim sobretudo se Barleta não estiver bem Bom, Riquel amarelo de todo mundo não laranja de todo mundo e amarelo de Zé Roberto Pedro Martins laranja ou sem nota? acho que dá pra ficar não irrazoável aí também pô, irrazoável acho vermelho laranja pra ele acho pesado deu uns trancos pode colocar embaixo Pedro pode colocar embaixo deles quando fica assim apertadinho coloca embaixo ele deu uns trancos que evitaram o contra-ataque inclusive tem um com falta que o Júlio deixou passar tem, tem, tem eu não achei ele ruim não assim, lógico também não achei não também não achei não do que ele poderia ser feito a minha linha a verdade eu tô tendo essa é a minha linha nem Zé Roberto Zé Roberto inclusive e precisa de volante que não tava naquela lista precisa de um volante viu era a posição que ele tava naquela lista ali tava não tava não tava não Zé Roberto tem um negócio de todo lance na área querer ser pênalti assim ele estraga as jogadas que ele tá construindo inclusive assim reclama muito demais 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 assim e até agora ninguém caiu na dele pois é reclama toda hora muito enche o saco bom tem medalha pra alguém não né jogador chato ele jogando no esporte se ele fosse do jeito que ele é em outro time seria insuportável um cara desse assim ele no esporte já é chato rapaz Pedro aí no Pedro C foi recuperar no Cheve Coque Coque Thiago Lopes com Pedro Villene meu amigo um no outro não tem o que fazer não Pedro Villene é melhor pelo amor de Deus um é Mirim e o outro é ex-jogador perfeito nunca foi né jogador veja Pedro Villene é emprestado pelo São Paulo não é isso? é Cotia não forma jogador ruim não forma né o Cão também claro que forma claro é Toró velho de lá claro mas é muito caba ruim meu amigo tu quer o programa sobre isso toda regra tem sua exceção mas veja tecnicamente esses caras não são ruins o problema normalmente vai ser outro forma muito bons jogadores forma ótimos jogadores mas que forma veja não existe nem o do todo mundo bom não nem o CT do Real Madrid tá livre disso qualquer CT do mundo forma gente ruim pelo amor de Deus não vai formar jogador ruim vocês foram ao pé da letra no que eu vem fazer graça porra um ano da manhã vem fazer graça aqui um ano da manhã porra Toró botou a bola pra casa do cacete mas o perfil é esse são os jogadores Pedro Vilhena ali jogador que tem uma boa técnica tem boa relação com bola mas em alguns boa relação com bola porra os que vão sair do São Paulo pro esporte vai faltar algumas coisas competitividade é melhor Fred divina e faria que só tem a relação com a garrafa d'água pra levar boa relação com a bola conversa com enche né faz um carinho pronto eu não sei como é que eu trabalho hoje de encher a bola ele pode ficar enchendo a bola não é sério Pedro Vilhena não é grosso não é sério ele não é grosso não ele não é grosso não mas infelizmente não tá pronto não está pronto é a segunda ele tá tendo no esporte a primeira oportunidade dele profissional ele só tinha feito um jogo pelo São Paulo profissionalmente então lógico que o menino ia sofrer esse Pedro Vilhena pode deixar ir a um dia ou outro talvez entrar não é um caso perdido como o Vini Faria não o dinheiro também não é um caso perdido mas se tornou bom tem um superchat aqui Pedro Fernandes coloca na tela aí gostei do superchat eu li quando chegou sem três atacantes da Premier League dois zagueiros italianos e dois volantes modernos espanhóis é impossível cobrar soço para competir contra times com Maruel Henrique Almeida Toró e Axel acho que ele quis dizer Maxwell ele errou aí mas é Maxwell ele foi obviamente irônico foi muito e correto Vixe Farias Vilhena Pablo Diego Alisson Cassiano Fabinho Riquelme esses seis estão fazendo hora extra Alisson Cassiano você não tem o que fazer não tá fazendo hora extra não é ele ou ninguém tem que manter Riquelme também é ele ou ninguém só espero que não seja Fred na hora de da fluidez ao elenco isso é um processo normal que não tenha o pensamento de não fazer para não melindrar o elenco de novo assim não é possível não é possível não é possível não é possível Alisson Cassiano mesmo aí vai até o fim agora o que tem que acontecer é não joga mais porque tem que ser até o fim da fila ele tem que ser até o fim Alisson Cassiano é um zagueiro que se tiver que jogar um dia vai ser ele ok ok não tem o que fazer com agora agora Vini Farias não é Vini Farias é exatamente é totalmente diferente Alisson Cassiano consegue jogar um jogo de série B ele vai cometer erros porque ele comete erros recorrentes mas ele consegue jogar um jogo de série B Vini Farias não consegue jogar um jogo de série B Vini Farias não é não tem desenvolvimento básico no futebol para disputar uma partida de série B se pedir a próxima no Peladão Tastral como tinha antigamente o menino que entrou hoje o menino que entrou hoje que obviamente também não tem condição de disputar uma série B ainda consegue ter pelo menos ímpeto senso de posicionamento entendimento de campo exatamente entra no jogo sabendo que o jogo está precisando daquele momento sabendo se posicionar levou o toquinho ali não foi um levou o toquinho caiu tem 17 anos mas não é menino não deixou deixou Fabrício Arson Farias Vini Farias se brincar voltava a bola ia brigar com o cara assim é entendimento se tu toca aí o ponto pênalti pronto muito bem só pedir para a galera que deixa o live já ouvi estou no comentário de São Pedro Vilhena tem um colega que tem uma empresa de decoração de balões fantis ele tem um ótimo relacionamento com a bola essa foi muito essa eu guardei tem um ótimo relacionamento com a bola essa eu guardei bom só reforçar para a galera o like mais de 400 dispositivos conectados e menos de 200 likes aí não eu sei que o esporte não está merecendo o like mas a gente aqui eu acho que merece um rapidíssimo parênteses onde vocês estavam há exatamente 22 anos 22 anos é 2002 aniversário do Penta hoje já foi 32 30 de junho 22 anos já estava na casa de Rivaldo é irmão 22 anos do Penta já estava na cachaça esse dia eu não trabalhei não já estava na cachaça eu estava na casa de Rivaldo foi um dia desse mesmo como é que já faz eu tinha 4 anos eu tinha 7 mas eu lembro desse jogo eu lembro pelo amor de Deus o dia inteiro isso aí mesmo a linda nunca vendeu tanto álcool nesse dia não vamos voltar aqui sobretudo antes do almoço a linda a linda nunca vendeu tirando o carnaval a linda nunca vendeu tanto álcool antes do almoço quanto nesse dia não sabe quem chegou no beat tênis Cássio? Rivaldo e Fernandinho aí do Fernandinho Retrou? sim largou foi? não mas está começando a migrar a migrar se encontrasse ele deveria ter dado hoje foi o aniversário de caça rato deve encontrar ele se eu jogar essa semana Deus parabéns Deus parabéns a caça eu tenho tentado dar parabéns a caça rato caça o filho de caça joga eu gosto de caça rato eu gosto de caça rato eu gosto de caça rato eu gosto de caça eu gostei caça eu gostei eu gostei eu gostei eu gostei eu achei arretado ele chegar para treinar para o X1 antes de todo mundo caça gostou já que não é menino não é menino bom depois dos parênteses vamos analisar Mariano Gustavo Sosso é vermelho vermelho demais vermelho foi triste foi triste meu treinador foi muito mal fica um silêncio é um silêncio sepulcral não tem muito o que acreditar não é muito mal JP e Cauê entenderam as mudanças então acredito que não seja bem não tá a sequência e essas insistências ali na frente também me incomodam me incomodam muito a barleta do lado contrário é aquele negócio eu tento entender a lógica dele só que eu posso discordar da lógica Cauê eu aceito vou repetir pela enésima vez eu aceito levar 3x0 tentando jogar o jogo que ele propõe o que eu não aceito é ver um bando em campo duas vezes seguidas mas o jogo mas o jogo que ele propõe esse time aí com o que tem hoje não vai então aí não faz não vai que ele propõe